Hey, hey, amigos! Aqui quem fala é o Goodenote, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, pela primeira vez no canal, estou trazendo o Super Striker League, galera. Estamos aqui em clima de Copa. Eu não sei qual foi o resultado do jogo, mas eu estou aqui com esse vídeo para testarmos esse jogo de futebol também no Roblox, para ver se ele é bom. Pelo que eu estou vendo aqui, só o lobby, o que nós temos aqui de menu, já achei bem bacana. Eu estou aqui com uma roupa quase da seleção, porque o sistema de customizar é uma coisa só, não tem como você simplesmente selecionar a cor da bermuda e tal. Mas eu achei bem bacana, o pouco que eu vi aqui eu já gostei bastante. Então, vou ter minha primeira experiência nesse jogo e vamos aqui no Standard. Eu não vou ranqueado ainda, porque eu não sei nem como joga, né? Mas a gente vai aqui aprender a jogar e se tornar um grande jogador. Olha lá. Bom, já comecei no jogo, ó. Bacana, bacana. Pelo jeito... Pelo jeito parece ser bacana. Meu Deus! O cara deu... Vem aqui. Toma também. Pega a bola aí, pega a bola. Vixe, a galera... Vixe... Galera, eu espero que a gente consiga fazer um gol. Olha lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Segura aí, goleiro. Pô, é bacana o joguinho. É muito bem feito. Gostei. Toma, então. Tá, tentei chutar. O goleiro está perdendo vida, como vocês podem perceber. Então, ele não vai ficar defendendo para sempre, não. Vai, faz gol. Chuta, meu filho. Chuta. Que isso, meu filho? Calma. Olha lá. Lá vai o cabeludo. Bom, chutar, passar. Para chutar, é o botão direito. Para passar, é o botão esquerdo. E nós temos aqui o espaço para... Ou o split para correr também, que é o shift. Ah, bacana. Os controles ficam ali. Fica bem mais fácil identificar o jogador. O jogador aqui, ó. Quem é? Qual número seria a minha camiseta se eu fosse o jogador mesmo, galera? E aqui, ó. Dá para perceber que ninguém passa. Ninguém passa aqui, ó. Tipo eu, ó. Olha lá. Olha lá. Olha o gol. O time azul está implacável. O time azul está como? Desse jeito, ó. Vamos nessa. Ó, ó. É, foi curvado. Foi de propósito. Para eles pensarem que eu não ia acertar. E eu não acertei mesmo. Olha lá. Olha a bola. Olha a bola. Beleza. Meu Deus, o que aconteceu? Só tomba, né? O goleiro vai pegar. Nossa, o goleiro já era. O goleiro já era. Olha lá. O goleiro está... Nossa, está atordoado. Olha o passe. O jogo que ninguém passa. Eu também não passo, então. Quem sou eu para falar alguma coisa? Todo mundo quer ter um momento de fazer um gol, né? Então vamos lá. Segura aí, goleiro. O goleiro já era. O goleiro... Eu tenho o poder ativado. O goleiro estava lá no chão e não acertaram esse gol, cara. Agora eu vou fazer gol, galera. Olha lá. Chutou! Chute canhão, bazuca. Do gavião. Olha o passe. Olha aqui. Com licença, com licença. Eu pego lá, então. Olha o golaço desse gol. Nossa. Celebrar. Uhul. É isso aí, galera. Fiz meu gol. Agora eu vou tentar ser mais amigável e passar para a galera. Cadê a galera? Não tem ninguém comigo. Então vamos lá. Olha lá. Ele vai vir para cá e... Ah, eu ia tentar fazer um chute curvado, mas nem sei como faz isso. Olha o passe. Olha o passe. Mais cinquenta, galera. Que isso, meu filho. Calma. Vamos lá. Vamos lá. Vou dar a rasteira certa aí, time. Aqui, ó. Bora. Bum. Nossa, isso aqui deu dano, hein. Pega aí, então. Caramba, esse goleiro está demais. Esse goleiro está demais. Ai. Minha coluna. Tá. Chutouro. Chutouro. Ué, eu não peguei essa bola? Que isso. Olha esse lagson. Tá. Jogo de futebol no Roblox tem muito lag, mas esse daqui está me impressionando. E eu gostei, viu? Esse até o momento é o melhor de futebol que eu encontrei aqui, porque os outros estavam me deixando assim, ó. Na rasteira. Cara, como assim? O cara do time roubou a bola dele? Pode isso? Tá. Vamos lá. Tá. Muito bonita a sua... A sua... Que isso, cara? Esse loirinho aí, ele está achando que é o Tio Bira Undalma lá. Toma esse gol aí, ó. Toma, 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 toma. Olha só a comemoração. Não me dá rasteira, não. Vamos lá. Vamos nessa. Ó. Minha rasteira foi muito depois. Nossa, mas aí, meu amigo, está no mundo de Narnia. Que isso, mano? Ó, galera. A quantidade de gols que eu vou fazer hoje foi o que aconteceu na Copa, hein? Tá, ele perdeu a bola? Perdeu. Olha o passe. Passe ruim. Passe ruim. Chubirão down. Ok. Nossa, me deram uma rasteira bem na hora que eu estava com o meu poder. Corre, corre, corre. Energizado. Ih, hu. Vamos nessa, vamos nessa. Cadê a galera? Cadê a galera? Bum. Boa. Tá, vamos lá, vamos lá. Eu vou tentar passar para alguém, ó. Vou tentar passar para alguém. Passei, passei. Olha o passe. 50. Vai lá, careca. Simpson, careca. Vamos ver. Nossa, arregaçou ele ali. Para aprender, né? Tem que aprender. Nada que uma rasteira não resolva. Vou pegar aqui, ó. Olha lá. Pega aí, então. Ai, 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 ai. Esse está esperto, hein? Mas não mais que eu. Ah, meu amigo. Respeita. Pega aí, ó. Tá, eu chutei. Foi de propósito. Porque eu não ia... Eu ia tomar uma rasteira ali que eu tenho certeza. Vamos, 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 vamos. Pum. Bom, o goleiro está atordoado. O goleiro está atordoado. Chuta. Mais um gol do Godenon. De 4 a 0. O cara é o artilheiro do time. Que isso, mano. Final. Blue Team wins. Meu primeiro jogo estreando aqui. E olha lá. O cara implacável. Até combinou. Parece que eu sou bonequinho aqui, ó. Incrível, incrível. Opei um monte de nível, claro. Artilheiro do time. Artilheiro do time, mano. Exatamente, do time. Jogaço, hein? E é isso. Eu queria ter a opção de customizar também a bermuda. Eu ia tentar fazer aqui a roupa da seleção. Mas não. A gente tem cabelo aqui, ó. Tá vendo? Cabelo verde. Vamos ver. Um cabelo saiadinho. Pronto. Cabelinho aqui, ó. Chavoso. Pique jogador. E vamos lá para mais um jogo. Porque eu gostei. Achei viciante. Achei bem feito. Até o momento, que nem eu falei para vocês. É o melhor jogo de futebol que eu encontrei aqui. Os outros que eu entrei, eu não achei bacana. Mas esse aqui é bem feito. Eu gostei. E estamos aqui de novo para mais um jogo. Olha o passe. Fazer ponto, né? Ih, demorou demais, galera. Demora demais. Aí perde. Aí perde. O cara dibrou todo mundo ali. Ai, 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 ai. A gente vai tomar um gol. Primeiro ataque deles. Pua. Agora já era. Nossa, arregaçou. Foi estranho, né? Que ele girou, Cisero. Olha lá. Está voltando. O que ele vai fazer? Ele vai chutar... Ele vai fazer gol contra? Olha, a galera trabalhando no passe. Está vendo? Isso faz uma diferença bacana quando trabalha no passe, viu? Olha lá. Chutou. Vamos lá. Chutei também. A gente quer fazer ele perder a vida. Porque a rasteira eu já sei que ia tomar. Ó. Passa. Boa. Boa, 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 boa. Olha aí. Ah, eu tentei passar, hein? Tentei, galera. Juro que eu tentei. Boa. Muito bom. Só o passe que é bem lagado. Mas de resto, assim, o time está indo muito bem. E eu vou dar uma rasteira em você. Você não vai ficar com essa bola. Vamos lá. Passei para mim mesmo. Canhão. Acertei pelo menos. Fiz ele perder a vida. Tá, vamos lá, vamos lá. Demora muito não. Chutou. Chutou de novo. É isso. Tem que pressionar esse goleiro, ó. Olha lá o goleiro. Cadê o goleiro? Olha o gol. Está vendo? O cara é artilheiro porque ele está atento. Ele está assim, ó. Pum, 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 pum. Calma, calma. Mal virei o jogador. Já estou desumelido. Calma aí. Calma aí. Vamos lá. Vamos lá. Deixa subir a cabeça, não. Mano, como é que o cara sai daqui e simplesmente já aparece lá na frente, assim, sabe? Olha lá. Perdeu. É isso que acontece, ó. Calma. Joguei para cá. Dibre bom, hein? Ah, eu ativei o poder. Peguei. Olha o passe. Passe lindo. Passa de novo. Passou. Passou. Boa, boa, boa. Estou potente. Chutou. Nossa, o goleiro não tomou nem dano. Aí quer fazer carinho. Aí quer fazer carinho no goleiro? É só me avisar, amigo. Toma. Eu não sei. Ah, tem o Dibre, galera. Mas eu não sei, porque temos passe, chute. Boa. Vambora. Vamos lá. Recarregando. Olha o passe. Olha o passe, tá vendo? É ficar atento e passar. É isso. Nossa, assistência by Godenot. Oh my goodness. É isso aí. A cena para a galera que está assistindo, porque esse jogo foi bonito. Já vai perder aqui para parar de ser besta. E aí, goleiro? E aí, goleiro? Nossa, o goleiro me jogou para longe. Pode ir, Sarnaldo? Pode. Ele estava ali dentro da linha. Olha lá. Esse daí não almoçou, galera. Não jantou na verdade. Não tomou café da tarde. Porque olha... Olha lá. Olha lá. Tá. Eu tentei fazer um passe ali. Tipo, sabe aqueles passes assim, cruzamento? Foi tipo isso. Nossa, arrebentei. Toma. Pega aí, pega aí, pega aí. Boa. A gente já está 2x0. Vamos trabalhar um pouco mais o passe. A galera não passa mesmo. A galera se deita por gol, né? Caramba. Bom, vou tirar a vida dele aqui. Olha lá. Toma. Ok. Vamos lá. Boa. Ih, caramba. Dibrei. Toma. Olha o passe. Olha o canto. Ih, o cara parou ali. Orelhinha de gato parou. Nossa, arrebentou os dois. Tá. Um minuto. Ah, tá. É isso mesmo, galera. Entendi. Tá, só que eu acho que você gasta... Nossa, arrebentou. Boa. É ele. É ele. The Blue Hair. The Blue Hair está avançando. Correndo com muita fúria. É ele. Minato lindo. Olha que coisa, né? Minato lindo. É sobre isso, entendeu? Bora. Os dois aqui vai de base. Chute, canhão. Chute, bala. Chute do gavião. Ah, beleza. Só perdeu ali, né? Chuta de novo, porque esse goleiro já está mais para lá do que para cá. Olha o passe. Boa. Nossa, o chute do gavião. Assistência de Zeus. Sei lá. Muito bom. 4 a 0. Goleada. O jogo de hoje foi isso, galera. 4 a 0. Certo? Não sei, tá? Eu não sei porque esse vídeo foi gravado ontem. Então, posso estar errado. Como posso talvez estar certo. Mas se tudo acontecer bem, espero que aconteça. Vitória foi nossa. E é isso, galera. Este daqui é o Super Strike League. Jogo bacana. Mais uma vez aqui na primeira colocação de pontos, né? Muito bacana. Gostei, viu? Muito divertido. E este, então, é o game, tá? Se você quer ser aquele amigo do canal, já sabe. Se inscreva. Ativa o sininho. Também. Dá aquele like para dar aquela força. Foi ótimo os jogos. Conseguimos fazer uma boa pontuação. Consegui ser artilheiro nos dois. Consegui fazer bastante gol. E é isso. Tamo junto. Até a próxima aí, ó. Falou!